Oi gente, Janaina aqui pra mais um vídeo e hoje o último vídeo do canal usando o meu microdermal porque o bonitão, tô mostrando até aí pra vocês, ele está alto, ele começou a expelir então eu vou levar vocês comigo pra remover o microdermal, tô indo no estúdio agora no final do vídeo eu vou dar algumas explicações pra vocês do porquê o meu microdermal começou a expelir então bora assistir o vídeo no caso do seu vai até ser fácil a parte já foi aí na parte da âncora maior ainda tá um pouco de pele segurando dá pra fazer com o bisturizinho também só que bisturi estúdio não pode ter aí vem aqui na pontinha da agulha e remover tá bem? de boa tranquilaço vou só segurar um pouquinho assim só pra estancar o sanguinho e já era por quê? já tirou? já sério? caraca tranquilo gente, nem senti quase nada é bem de boa, porque como eu te falei, depende muito se o seu bisturizinho tá 100% ancorado, muito bem firme realmente na hora de tirar, às vezes é um trabalhão vai ter que fazer um pique, remover, dar uns cortezinhos pra tirar a pele que tá segurando na âncora e tudo tal quando o bisturizinho já tá levemente já com tecido em volta já prejudicado às vezes é fácil de remover tem caso de realmente só tirar a âncora menor e puxar e ele sai inteiro e tem caso que tipo, ah, mas a âncora maior, o buraco maior tá com pele aí dá um leve piquezinho pra remover aí que nem eu te falei, no caso do bisturi é que a vigilância proibir estúdios terem bisturiz porque como é uma coisa cirúrgica e aqui nós não fazemos procedimentos cirúrgicos eles ficam, pra quê que tu quer um bisturi? sim o que que você tá aprontando aí? eu falei, nada então tipo, no caso assim, em alguns casos você vai ver muito o pessoal usar a agulha americana é que nem, por exemplo, furar o microdermal tem três jeitos, dá pra fazer com a agulha americana, dá pra fazer com bisturi e dá pra fazer com punch eu sei fazer com os três mas com a mãozinha você vai ver o pessoal fazer com punch mas eu também sei fazer com bisturi e a agulha americana mas bisturi, como eu falei, é mais chatinho por conta disso tá bem? de boa já era gente, foi muito simples caraca, muito tranquilo assim que eu removi o microdermal, ó foi assim que ficou na verdade esse vídeo eu gravei umas três horinhas depois que eu tirei o microdermal ó, já tava bem bonitinho não precisou nem ficar com band-aid, nem nada e ele até orientou falou que não precisava pra deixar a pele respirar agora eu vou explicar pra vocês os motivos que me fizeram tirar o meu microdermal eu tirei no sábado e hoje é segunda-feira e tá assim eu vou fazer um vídeo só sobre a cicatrização então eu vou filmar dia após dia e depois eu solto aí no canal pra vocês só pra vocês terem uma noção de como que é a cicatrização e como fica a cicatriz de um microdermal então meu microdermal tem mais ou menos tinha né, porque eu tirei então tinha mais ou menos três anos eu furei ele em 2021 e ele começou a expelir ele começou a inflamar porque eu acabava batendo raspando a unha no microdermal então direto eu raspava a unha ou o cabelo ficava enroscando no microdermal aí eu puxava o cabelo e puxava o microdermal junto e acabou que a pele foi ficando sensível e o organismo começou a expelir o microdermal então foi por isso que eu decidi tirar o meu microdermal porque ele começou, o meu organismo começou a expelir o microdermal e como ele começou a inflamar direto eu acabei preferindo tirar e tudo bem gente desde 2021 com microdermal já não tô mais na vibe de micro a remoção foi bem de boa eu antes de remover o meu microdermal eu dei uma pesquisada na internet e eu vi vários vídeos de body piercing tirando com bisturi e o meu ele não removeu com bisturi tem aí até no vídeo ele explicando sobre o uso do bisturi em estúdio então vocês poderão acompanhar o meu ele só removeu com a mão mesmo e com a ajuda de uma agulha foi bem tranquilo, nem senti dor foi bem de boa e é isso gente se vocês tiverem algum tipo de dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? qualquer coisa também pode me chamar no Insta e eu respondo vocês lá também tchau